fala aí pessoal beleza com vocês então vamos lá vem vindos aí o canal pescas e dicas então hoje vamos fazer eu vou tentar passar algumas dicas aí é de molinete sobre molinete está um pouquinho de um pouquinho de tudo que eu lembrar de dica pra vocês principalmente os iniciantes vão poder aproveitar bastante mas os não iniciantes também de repente vão relembrar uma coisa não sei tal e lembrando que o meu foco aqui no canal é mais é pesca de praia mas eu não pratico pesca só pesca de praia e falar nisso vão voltar agora as pescarias de praia tá bom com com vara lógico já estamos fazendo também pescaria de tarrafa o último vídeo anterior é de tarrafa se você curte tarrafa dá uma olhadinha no vídeo anterior e também é que agora está chegando na época da tainha está começando a chegar então se você gosta fica ligado aqui no canal se inscreve ativo sininho tá e também vamos fazer pescaria de praia e de rio tá de rio também com tarrafa e com vara tá então vou dar algumas dicas aqui que você pode aproveitar tanto em rio ou algum lugar do tipo como em praia também beleza e alguns macetes aí para arremesso mais longo tal principalmente na praia essa coisa toda beleza primeira coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte eu tenho alguns municípios aqui então eu quero mostrar pra vocês por exemplo se você quer pescar na praia tá que tipo de município você tem que você precisa usar ok é você tem um município que a gente que a gente vai vamos chamar de mais comum tá que seria assim ó tá bom é um município normal a desculpa o quadramento tentando acostumar aqui com esse com esse modo novo aqui então se eu desenquadrar de vez em quando aí desculpa vou tentando renda reenquadrar beleza então vamos lá é aqui vocês estão vendo um município você comum a bobina dele é bem baixinha está vendo aqui ela tem dois dias só tá esse município é muito bom esse município aqui é município maia quando eu morei fora do brasil eu comprei ele agora estou de volta tem os três meses que eu voltei beleza então todo mer de novo mas aquela carpa que vocês estão vendo ali ali eu pesquei naquele país ali ó aquela carpa ali eu pesquei quando estava morando em raio aquela carpa ali deu nove quilos é 240 e o vídeo da pescaria dela tá aqui no canal é só você digitar na busca do canal carpa gigante que você vai ver a pescaria dela ali 9 quilos 240 eu pesquei no mar da galiléia muito show esse vídeo vale a pena vocês assistirem tá e eu tava até usando é esse município com essa vara aqui também eu já vou mostrar pra você daqui a pouco isso aqui também se o vídeo ficar um pouquinho longo a gente é se desculpa é aí qualquer coisa você pausa na metade depois assiste o resto ou assiste tudo tá que acho que vão ser bastante dicas úteis para vocês tá então vamos lá esse aqui é um município que não é recomendado para pescaria de praia tá porque ele tem hoje a bobina dele não é uma bobina long cast é uma bobina baixinha então é pra você pescar mais perto ou até pra você fazer uma pescaria pesada como aquela ali por exemplo tá bom então o que acontece você tem um município comum tá isso aqui que eu falei um maia comprei fora do brasil excelente município eu não sei se vende aqui no brasil comenta pra mim aí embaixo aí se você sabe se vende não eu não sei até porque eu cheguei a pouco tempo tá bom e vou dar um outro exemplo pra vocês aqui e daqui a pouco a gente vai fazer um comparativo esse aqui seria assim um molinete long cast você pode ver que a bobina dele é bem mais alta essa aqui já tem três dedos de altura tá e esse aqui é o marina esporte esse aqui é um óleo cinco mil da marina esporte é eu não ando utilizando ele muito ultimamente ele tá bom ele tá bem bom ainda tá ó bem macio mas ele tá um pouquinho você pode ver ó tá um pouquinho desbalanceado por isso que eu não ando usando ele ultimamente mas também eu já tenho ele há mais de dez anos e tá nesse estado que vocês estão vendo aí ó mais dez anos e tá nesse estado tá perfeito tá depois eu vou dar uma regulada nele para ele voltar a ficar ok de novo eu voltar a fazer as pescaria também com ele um que eu ando usando mais e já vamos chegar a continuar na conversa também sobre qual o melhor molinete para a praia etc o que o ano usando mais é esse aqui tá você pode aqui ele é long cast mas não é tão bom que é na verdade esse molinete aqui é um molinete da alcuma tá e ele é carpefisher ele é justamente para pescaria de carpa você tá pontual errado é para pescaria de carpa mas ele serve muito bem pra praia e ele tem mil funções diferentes cadê o lado do troço aqui ó tem tem várias coisas tem várias diferenças tá tem várias coisas bem legais nele que depois a gente pode em outro vídeo aprofundar os detalhes dele aí eu já mostrei lá atrás isso aqui pra vocês tá esse molinete aqui eu tenho aproximadamente os quatro anos tudo é cuidado gente olha você vê o estado dele ó tudo é cuidado tá bom então esse aqui é o que eu utilizo mais pra praia claro que essa vara aqui não é pra praia não tá gente sei que é uma telescópica ela você pode ver que essa vara que eu pesquei a capa é foi essa vara com esse molinete não sei se dá pra vocês perceberem ali a cor da vara não sei talvez tá então é e essa aqui eu comprei também lá fora também tá ela é muito boa é tem 3 metros e 90 e apesar de ela ser ela de ela ser como é que fala peraí deixa eu virar lado aqui apesar dela ser telescópica ela ela tem um cast de 250 gramas gente um cast de 250 gramas tá é muito boa serve também perfeitamente pra praia já pesquei na praia com ela de boa tá não é o mais ideal mas serve muito bem eu já falei bastante mas vamos vamos agora ao que interessa mais a vocês aos detalhes aqui então se você quer pescar na praia qual molinete que você vai usar você vai procurar não interessa a marca aí vai da marca que você preferir mas o modelo do molinete tem que ser um modelo long cast ok para um papel para arremesso longo tá e a diferença a gente vai ver agora de perto eu vou tentar botar aqui na cama aqui pra vocês ó vocês podem ver a bobina do long cast que é bem mais alta tá bom daí o comum zinho aqui ele não vai fazer um arremesso longo você pode pescar na praia sim pode pescar com ele só que ele não vai lá fora buscar o peixe estão lá fora tá agora se for para pescar mais assim no primeiro na primeira arrebentação primeiro canal beleza tá ótimo mas eu recomendo sempre que seja pra praia sempre um molinete long cast esse aqui não é o melhor molinete que eu tenho claro que não é até porque tá as coisas meio bagunçado aqui então não nem achei o outro modelo que eu queria mostrar pra vocês tá esse molinete aqui ele é extremamente macio tanto estão vendo que ele tá bem desbalanceada tá mas vamos lá então eu vou algumas dicas aqui pra vocês aí é pra pescaria de praia longa distância a dica número um gente tá é muita gente na praia costuma usar pra gente jogar longe chumbada pesada eu uso pelo menos pelo menos 130 gramas pode ser o bit bomber o modelo bit bomber depois eu trago o vídeo pra vocês de chumbada ou pode ser também o bit bomber se o mar tiver liso tudo tranquilo sem correr tá ou então pode ser também a chumbada pirâmide que ela é muito boa para agarrar se o mar tiver correndo mas se tiver correndo demais aí você usa aí a chumbada garatea tá é conhecida como garatea ou aranha beleza então você vai fazer arremesso longo com esse tipo de molinete aqui então você vai sair para comprar um molinete para pescaria de praia você vai chegar na loja você vai falar cara olha só eu quero um molinete que seja pra praia que seja long cast ok long cast tem que ser com uma bobina longa tá esse aqui não é dos melhores é lógico que não é um exemplo eu tô trazendo pra você tá então tem que ser se você for pescar uma praia tem que ser um modelo long cast a marca aí o valor isso aí vai de acordo com o teu bolso e essa coisa toda mas mesmo aquela marca mais barata se você cuidar direitinho ele vai durar legal isso aqui é o marino esporte tá tem mais deve ter uns 12 12 13 anos esse molinete por aí você pode ver que tá perfeitíssimo é tudo cuidado depois eu vou trazer também dica de cuidados aqui pra você beleza então é o seguinte se você quer fazer um arremesso longo tá e muitas vezes na hora do arremesso que acontece a linha arrebenta isso aí já aconteceu várias vezes até comigo até aprender essa dica então essa dica aqui é uma dica que eu considero a dica de ouro aí pra vocês aí na pescaria de praia beleza se você quer fazer um arremesso lá fora e não quer é arrebentar a linha tá porque com o peso da chumbada essa coisa toda acaba batendo aqui na alça a linha aí arrebenta mesmo tá então qual o segredo vai você fazer um arremesso assim tá vendo que ele tá aqui a linha com certeza na hora que você abrir aqui pra fazer arremesso a linha vai bater aqui na alça e pelo menos umas setenta por cento das vezes vai arrebentar se você der aquela pancada mesmo vai arrebentar a linha tá então o que você faz gente acho que eu vou dividir esse vídeo em duas partes tá bom vou dividir esse vídeo em duas partes pra não ficar tão longo pra você vou fazer dois de 15 minutos mais ou menos ok eu solto um dia dia seguinte ou dois dias depois eu solto outra metade que eu acho que fica ok pra vocês tá então vamos lá o segredo grande segredo é você fazer isso aqui ó você vai fazer teu arremesso então você faz isso aqui ó ó levanta a bobina até o máximo dela chegou no topo viu que ela vai querer descer tá no topo tá vendo aqui ela subiu dois dedos tá então você levantando a bobina a desculpa a alça a linha vai passar ela ela não tem altura pra esbarrar na alça então ela não vai arrebentar então você vai poder fazer teu arremesso tá tá e você pode dar uma pancada porrada que for vai lá fora ok mas não vai arrebentar tá eu posso garantir pode arrebentar até por outro motivo mas não por ter batido aqui tá bom e é claro é importante vocês estão vendo aqui que tem duas cores de linha aí tem a linha verde que a linha mesmo tá e aí tem essa linha branca que a linha é do arranque depois a gente fala também um vídeo só sobre arranque você tem que usar o arranque porque senão se você botar uma chumbada de 130 gramas com uma linha por exemplo 022 018 vai arrebentar na hora em sair independente se você fizer isso aqui ou não tá então usa o arranque você pode usar o arranque cônico ou você pode fazer teu arranque tá depois eu dou a dica pra vocês de arranque aí é como fazer seu arranque sem ser o arranque sem ser o cônico cônico você compra pronto é um pouco mais caro é bem mais caro aliás mas você pode pegar tuas linhas em casa e ir emendando é tá que vai dar bem certo ok é só fazer o nozinho certinho depois a gente vai falar também no vídeo do arranque a gente fala dos nozinhos certinho pra vocês tá então a dica de ouro pra vocês é só levanta sempre até o máximo aí você vai fazer teu arremesso que não vai agarrar aqui na alça tá bom essa aqui tá sendo a parte 1 já já eu vou encerrar essa parte 1 e a gente vai pra parte 2 provavelmente amanhã ou depois da manhã tá tá pra não ficar um vídeo de 30 minutos é pra vocês que nem todo mundo gosta é deixa eu ver o que mais que eu dou de dica pra vocês nesse vídeo a mesma coisa aqui se não for um município long cast que nem esse você faz a mesma coisa você vai levantar subir o máximo que deu também tá aí você abre a alça e faz o arremesso também não vai arrebentar a diferença é aquela não vai tão longe quanto um município long cast o arremesso não vai tão longe quanto um long cast ok eu sei que esse vídeo que eu fiz uma introdução maior do que dei dicas mas na parte 2 vai ter bem mais dicas eu não sei se vou soltar parte 2 amanhã ou depois da manhã tá talvez eu solte depois da manhã para dar tempo desse vídeo aqui o pessoal assistir mais aí depois da manhã você já fica combinado comigo aí que você vai assistir a parte 2 aí sim com muito mais dicas tá bom então hoje fica essa dica mega importante para você sempre levanta a bobina para fazer o arremesso sempre independente se não for praia também a não ser que for jogar pertinho devagarzinho não tem problema tá mas se não você sempre faz isso porque se você tiver uma chumbá mais pesada você vai acabar arrebentando a toalhinha beleza gente agora tem muita dica pra mim dar pra vocês mas eu vou ensinar esse vídeo que o vídeo já tá ficando já tá com mais de 15 minutos tá ficando longo pra vocês tá bom então a gente tá combinado que amanhã ou depois a gente vai aí eu vou continuar a gravação aqui pra vocês e vou soltar amanhã ou depois a segunda parte pra vocês tá com muita dica de molinete se você tá mais acostumado aí é com carretilha ou spincast que seja se você quer ver vídeo de spincast também fala comigo tá que eu trago pra vocês pra vocês também mas é o foco eu vou fazer um foco bem bom pra vocês com molinete então amanhã ou depois da manhã entra aqui no canal e vê se se o youtube não te entregar ver se já tá parte 2 aqui que aí sim essa parte 2 vai tá recheada de dica top pra você que quer aprender a pescar com molinete depois eu vou trazer várias outras dicas de tudo pra vocês tá agora o canal vai realmente voltar com tudo vão ser vídeo pelo menos dia sim dia não então já pega agora ó já se inscreve se você não for inscrito aqui no canal seja bem vindo ativa o sininho deixa o like e faz um comentário embaixo que aí o youtube vai dar mais relevância para o vídeo e vai entregar é pra mais pessoas e mais pessoas vão pegar essa é bom aproveitar essas dicas também beleza então tão combinado amanhã ou depois é a segunda parte aí sim rechadaço de dicas beleza é que eu não quero estender muito que o pessoal não gosta de vídeo muito longo e esse aqui já tá ficando longo tá vou encerrar esse vídeo peço a vocês deixa lá que se inscreve ativa o sininho compartilha com o máximo de pescadores que você puder que eu vou te agradecer bastante tá bom meu nome é marcelo berlinski aqui do canal pescas e dicas e agora vamos retomar o canal com tudo beleza e pra vocês que quiser fazer uma parceria comigo alguma coisa do tipo tá o e-mail aí na tela tá entre em contato comigo que a gente pode conversar tá bom é isso gente obrigado um forte abraço até a próxima pode ser amanhã ou depois da manhã aí sim rechadão de dicas inclusive vão falar disso aqui também tá bom tem muita coisa pra falar chega que o vídeo está ficando gigante forte abraço então a gente se fala na próxima é nós vamos pescar valeu